Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, iniciando mais um vídeo no canal, trazendo pra vocês um corte do jaca na zero baixa. Fiz esse corte sem os pentes de disfarce, beleza? Ensinando a primeira marcação, zero baixa. Segunda marcação, zero alta, deixando essa linha embaixo preta, beleza? Rapaziada, vou deixar uns cards aqui em cima, depois que você assistir esse vídeo todo, você vem aqui e clica no cards aqui em cima, tem outros vídeos tops pra vocês assistirem também, beleza? Nossa, ela vem com pente 3, 3 alta, depois 3 baixa. Pente 2, mesmo esquema, na alta e depois na baixa, alta acima da marca e baixa em cima da marca. Movimento em C, jogando a máquina pra fora. Movimento em C, jogando a máquina pra fora. Rapaziada, pente 1. Rapaziada, como a gente não vai usar o pente de disfarce, a gente tem que ter mais cuidado ainda, beleza? Você vem usando a ponta da máquina, o movimento em C, sempre nesse esquema, beleza? Com cuidado, com calma, você vai ter que ter muito mais cuidado pra você fazer o disfarce, se você não tem os pentes especiais de disfarce, beleza? Então é com ele na alta, acima da marca e na baixa, em cima da marca, beleza? Sempre nesse esquema, cuidado, beleza? Pra você não fazer buraco, não fazer outra marca. Tem que ter paciência, beleza? Com a mão suave, sem forçar muito. Jogando a máquina pra fora, fazendo aos poucos, o resultado sai. Jogando a máquina pra fora. Rapaziada, agora você vai vir com a zero pra finalizar o disfarce. Essa é a hora que você vai dar o visual na moral no disfarce. A hora que você tem que ter cuidado pra você não fazer buraco, não subir o corte, ainda mais que você não tenha aquele pente meio pra usar ele antes da zero, beleza? Então você vai vir com ele na alta, acima da marca, cartando as imperfeições, tirando as marcas em cima, clareando esse disfarce. E depois com ele na baixa, em cima daquela marca que a gente deixou no início. Aquela linha que a gente deixou no início do corte, a gente tem que tirar ela com a zero baixa. Então sempre nesse esquema, rapaziada. Com calma, fazendo devagar, mesmo sem espente de disfarce, dá pra fazer um disfarce legal, um disfarce bem trabalhado. Depois que você tirou essa última marca aí, com a zero alta, regulando pra baixa, você vai vir com a tesoura dentada, desbastando as laterais todinhas aí, pra tirar um pouco o volume e algumas marcas que ficavam. Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa a notificação aí, o sininho pra você receber todos os vídeos novos do canal. E segue nas redes sociais aí, tudo na descrição aí, o grupo de barbeio do Facebook e as redes sociais da barbearia, tá tudo aí na descrição, beleza? Até o próximo vídeo. Ó, não se esqueça do like, rapaziada. Vamos bater uma meta de like aí, mil likes nesse vídeo, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.